Tudo bom, tio Chico? Beleza? Oi, Eric. Meu nome é Eric, né? Sou daqui de Brasília. E, tio Chico, recentemente estou tentando comprar um scooter para ir para o serviço, né? Para ir para o trabalho, né? E, assim, eu não tenho nenhuma experiência em pilotar moto, né? Entretanto, sou motorista de carro e caminhão. Já tenho 10 anos de experiência nessas categorias, né? Sou uma pessoa de 1,79 de estatura, meu peso é de 85 quilos, né? E o objetivo da compra de um scooter seria para um deslocamento da minha casa para o serviço e vice-versa. Onde se totaliza aí uma distância de 40 quilômetros no total, né? E a velocidade das vias até o meu serviço são vias de 60 quilômetros por hora e 80 quilômetros por hora, né? Somente trecho urbano. Porém, tem alguns trechos com leves inclinações, pequenos morrinhos, né? Tá. E, assim, o valor que eu estou disposto a pagar em um scooter seria até 32 mil reais, né? E já olhei várias marcas, várias, várias, várias. Porém, estou muito perdido nessa situação. Já olhei N-Max com freio ABS nos dois canais. Já olhei X-Max, achei um pouco grande. Já olhei a moto elétrica da Volts, a EV1 Sport. Já olhei a das Dafra, já olhei a Divi, né? Como eu não tenho pressa em comprar a scooter por agora, né? Porém, vou comprar só lá para o meados de 2023. Eu não tenho pressa, né? Então, estou pesquisando uma coisa de melhor custo-benefício, né? E gostaria de uma opinião do senhor para o meu perfil de uso. Algo de fácil condução para esses corredores e tal. Muito obrigado, tio Chico, para o pior canal do YouTube. Abraço! Eric, um beijo. Cara, foi muito, muito... Ficar muito mais fácil eu poder te ajudar a partir do momento que você me dá uma informação mais completa, né? De tudo que você está necessitando, né? E dando também todo o seu biotipo, né? Peso, altura, isso facilita. E modo de condução, qual a proposta de uso. Tudo isso facilita para poder fazer a leitura e te indicar a melhor moto possível. Muito obrigado por ser tão claro assim. Às vezes eu tenho certa dificuldade para poder orientar as motos exatamente pela falta de algumas informações. E agora ficou mais fácil. Vamos lá. Eu vou te indicar três motos, tá? A primeira de todas é a N-Max. N-Max 160. Excelente. A melhor scooter do mercado. Eu estou cravando isso. E eu falo com toda tranquilidade. É a melhor scooter do mercado. Por quê? Porque ela é a mais em conta para o que ela oferece. Tanto para o uso urbano, quanto para a segurança. ABS nos dois canais. Ela tem uma boa potência, bom torque, boa economia, bom acabamento. A scooter é maravilhosa. A melhor de todas. De longe. Melhor de todas. Todas que eu citar aqui. A N-Max 160 é a melhor de todas. Ela vai entregar o melhor custo-benefício para aquisição, para consumo, para manutenção, para segurança. Ela vai te entregar tudo. Além de ergonomia. Observe isso. A ergonomia dessa scooter é a melhor para você que é um cara alto. Porque você vai conseguir esticar as pernas. Ela vai te proporcionar a possibilidade de esticar as pernas. Porque a N-Max tem um avanço no seu escudo frontal que você consegue esticar a perna. E vou te dar um exemplo. Só mais duas scooters no mercado dão essa possibilidade. A N-Max, que eu já falei, que dá essa possibilidade. Mais duas. Que a EV1 Sport, por incrível que pareça, a EV1 Sport é maravilhosa na sua ergonomia. Porque ela dá a possibilidade de você esticar a perna. Ou seja, um cara muito alto, ele consegue pilotar tranquilamente o EV1 Sport da Volts. E a Cruisin. A Cruisin 300. Ela dá essa possibilidade também. Mas, enfim, eu estou agora falando da N-Max. Então, de todas, o melhor custo-benefício das três que eu vou te indicar é a N-Max. Primeira. E aí você vai... Você tem R$32.000, você vai conseguir adquirir por um preço. E o que sobrar, você pode aplicar. Deixa aplicando, deixa lá. Aplicado o dinheiro, deixa rendendo. A segunda que eu vou te indicar é a X-Max. Que, na minha opinião, é a mais... É a que tem melhor acabamento. É a que entrega mais segurança, porque ela tem controle de tração. E é espetacular. E também tem maior volume, né? De embaixo no banco. É maravilhosa, tá? Se você me perguntar qual que você escolheria, tio Chico, no momento, seria a X-Max. Eu, particularmente, tá? Qual que eu escolheria pro meu uso? Se eu tivesse que pegar uma scooter hoje, qual que eu escolheria uma X-Max 250? Mesmo que vocês, no futuro, possam me ver com a Cruzinha aqui, a terceira opção, eu escolheria um X-Max. Eu explico o porquê da Cruzinha e porquê que eu não pegaria agora. Mas se vocês me verem com uma Cruzinha aqui, é porque eu sou patrocinado por uma concessionária da Afra. E eu não pegaria só porque eu sou patrocinado. Eu vou explicar, tá? Eu sou muito sincero com vocês. Mas a X-Max é excepcional. Por quê? Você consegue fazer mercado, compras. Ela só tem com segurança, controle de tração. A moto tem uma bolha alta, que é muito mais confortável, traz mais segurança, conforto. Principalmente quando chove, né? E todas eu tô falando de uso urbano. Não tô indicando pra viagem. Scooter eu não indico pra viajar, tá? Eu nunca indiquei Scooter pra viajar. E aí, vamos falar da Cruzinha 300, que seria a terceira e última opção. E eu vou explicar porquê que eu não indico a EV1 Sport. Eu vou colocar como quarta opção a EV1 Sport. Eu vou colocar, tá? Como uma Scooter elétrica. Vou botar como quarta, porque merece. Por que que eu coloquei um condicional da Cruzinha? E por que que eu não teria se eu tivesse a opção de comprar mesmo? Pô, mas você é patrocinado? Você tá doidão, tio Chico? Você ia aparecer com a Cruzinha. É o seguinte, eu acho a Cruzinha cara. Olha, pra o que ela oferece. A Dafra, ela peca pelo preço sugerido na Cruzinha. Que é acima do preço da X-Maxx. A Cruzinha, na minha opinião, é inferior à X-Maxx. Primeiro porque é uma Scooter que não tem controle de tração. Ela é linda. Ela é ergonômica. Como eu disse, você consegue esticar as pernas assim como a N-Maxx. Isso é muito bom pra você, Eric, que tem uma estatura maior. Isso vai te dar mais conforto. A Cruzinha tem uma bolha alta, tem um design lindo, tem um painel também bonito, mas ela não tem controle de tração. Isso faz a diferença quando você cobra mais de 32 mil reais numa moto. Entre pegar um X-Maxx que entrega controle de tração e tem ABS nos dois canais, e pegar a Cruzinha 300 que tem ABS nos dois canais, mas não tem controle de tração, eu pego a X-Maxx. Por quê? Porque a segurança está em primeiro lugar. Pô, tio Chico, mas a Cruzinha tem um motor de 27 cavalos. Eu digo, é verdade, é massa. Mas a N-Maxx vai me atender da mesma forma no meio urbano. Eu não quero dar pau em Rayabusa. Então vai me entregar a mesma performance dentro do meio urbano que você disse que são 60 km por hora, com pico de 80. Você não precisa, você não vai usar esses 27 cavalos. Eu digo da Cruzinha, que é uma moto, uma scooter excelente, é que eu chamo scooter de moto, tá gente? Eu já tive a Sitcom, é o mesmo motor. E eu digo, a Sim, que fabrica a Cruzinha, a Sitcom, a HD300, é excelente. É uma marca confiável, motores duráveis. E eu digo, a Sitcom que eu tive, a moto é indestrutível, não quebrava. Manutenção era certinha, em dia, nunca quebrou, nunca tive problema. Até sofri um acidente com ela, só quebrou carenagem, não teve nada. Então eu digo tranquilamente, eu teria a Cruzinha, mas se ela fosse mais barata do que a X-Maxx. Então, comparando os preços, se é para pagar mais de R$32.000 numa Cruzinha, eu prefiro pagar R$32.000 e pouquinho, R$33.000 numa X-Maxx, que vai me dar controle de tração. Se a Dafra cobrasse um pouco mais barato, R$30.000 na Cruzinha, eu só ia indicar a Cruzinha para vocês. Mas a Dafra, ela lançou a moto num preço para brigar com a X-Maxx. A X-Maxx é melhor do que a Cruzinha, é esquisito. E eu não estou olhando para a Cavalaria e Torque, eu estou falando de segurança. Ficou claro? Ah, tio Chico, você apareceu daqui a alguns meses, você surgiu de Cruzinha aí no canal. Pois é, eu sou patrocinado por uma concessionária da Afra. Então, pode ser que surja a oportunidade de eu estar com a Cruzinha. Vou indicar assim como eu estou indicando aqui para vocês, vou indicar. Mas se a Dafra continuar querendo brigar de igual com a Yamaha, não vale a pena. Eu vou preferir sempre indicar uma moto que tem mais segurança e que custa mais barato do que uma moto mais cara que não entrega o mesmo. Ficou claro? Amiguinhos e amiguinhas, ficou claro? Porque se não ficar claro, é só voltar e assistir várias vezes. Porque eu estou tentando ser o mais claro possível. E eu sei que tem gente que acha que se eu aparecer com a moto, eu estou me contradizendo. Não estou me contradizendo. Eu continuarei falando assim. Até que a Dafra baixe o preço e venda mais barato do que a X-Maxx. Aí eu vou dizer, pô galera, agora a Dafra brocou. Mandou bem. Compra a Cruzinha. Ela não tem o controle de tração, mas ela está R$ 2.000 mais barato. R$ 1.000 mais barato. Show de bola. E a Cruzinha é boa, tá gente? Boa mesmo. Tanto que eu tenho interesse. Mas se a Dafra continuar mantendo esses preços parecidos com a X-Maxx, não vai conseguir. E por que a Cruzinha? A Cruzinha. Inclusive eu soube que a Cruzinha já esgotou o primeiro lote, tá? A Dafra esgotou o primeiro lote de Cruzinha. Vendeu feito água. Mas é agora o lançamento. Agora e depois? Será que eles vão manter esse pico aí? Essa média de vendas? Eu duvido muito. Porque a Yamaha está sofrendo com entrega das motos. Tem gente aí que fica com a síndrome do fufu formigante. Não gosta de esperar. Aí prefere pagar mais caro para ter a moto a pronta entrega. E aí está tudo certo, tá gente? Porque é questão de necessidade. E aí o cara paga um pouco mais caro, pega uma moto a pronta entrega. Que a Dafra tem a pronta entrega. Aí a Yamaha demora. Então depende muito da necessidade de cada um, tá bom? E aí por último, para fechar, a EV1 Sport da Volts. Eu indico essa scooter. Ó, show de bola. Indico. Vou colocar como quarta opção. De todas as scooters elétricas. Todas que você olhar no mercado. É a melhor. É a mais bem construída. É a mais bem acabada. Ela é evolução. A Volts evoluiu essa scooter. Eu já tive. E por que você vendeu, tio Chico? Porque eu não confio no pós-venda da Volts. E esse é o ponto. Eu só vendi a minha EV1 Sport. Porque eu não me senti confortável em me manter na marca. Sabendo que a Volts daqui a um ano, dois. Ela não vai mais vender aquele tipo de bateria da EV1 Sport. Porque a Volts é dessas. Ela é de Veneta. Então ela vai lá. Ela vende uma moto. Que tem aquela bateria com aquele conector. Daqui a dois anos eles vão lá. Descontinua. E você que se lasque. Entendeu? Aí eu vou ter que buscar empresas para poder fazer a manutenção da bateria. Ou poder comprar outra bateria. E eu não quero isso. Eu quero ter uma segurança do pós-venda. Então até a Volts se estabelecer. Olha, esse é o padrão de bateria Volts para os próximos cinco anos. A gente só vai fazer moto nesse padrão aqui. Então não se preocupe. Se a gente mudar o modelo, você vai poder comprar. Usar a sua bateria que você comprou há cinco anos atrás. A sua moto há cinco anos. Não, eles estão mudando constantemente. E aí eu não me senti confortável de me manter na EV1 Sport. Mas é pelo pós-venda, gente. Não é pela scooter. É o único veículo da Volts que eu indico sem problema. E eu tiro isso pelo Ricardo, meu amigo Ricardo do Canapapo na moto. A moto dele já está com 16 mil quilômetros rodados. Já caiu em um buraco. Amassou a roda. Onde fica o motor? E o motor continua trabalhando até hoje. O borracheiro foi lá. Deu umas porradas na roda. Botou a roda no lugar. Botou o pneu no lugar. Ele roda até hoje com a moto. Com a scooter. A EV1 Sport. E é firme e forte. Eu digo porque eu já rodei com o Ricardo lá em São Paulo algumas vezes. E ele com a moto lá em São Paulo. E eu já rodei aqui também algumas vezes. Quando eu tinha a minha. E tranquilamente. Outro ponto negativo é porque a Volts capou a moto. Tirou a potência. Ela não tem uma potência tão boa assim. Quanto a gente imagina para a potência do motor. A Volts capou bastante para poder chegar a uma autonomia que eles prometem que não é real. Então eles prometem 180 quilômetros de autonomia. Isso não existe. Com duas baterias você vai alcançar 100 quilômetros. E a Volts não é honesta quando afirma de 180 quilômetros de autonomia. Porque ninguém vai rodar na cidade a 30 quilômetros por hora. Ninguém. Ninguém que quer sobreviver vai rodar numa cidade a 30 quilômetros por hora. O carro passa por cima. Então você tem que ter aí uma moto que pelo menos aí você possa dar a mão e ultrapassar. Voltar a uma velocidade média de 40 por hora. 45 como eles mesmos falam. Mas não chega a 180 quilômetros de autonomia. Então a Volts não é muito correta nessas métricas deles de autonomia dessa scooter. Então esse também é um motivo que não me faz indicar a EVO Sport. Agora em relação a construção, qualidade, durabilidade. Gente, ó. EVO Sport é muito boa. E é isso, viu? Eric, vai de NMAX, XMAX ou Cruisin 300 da DAFRA. Nessa ordem. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.